TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu pra construir. Sofá Inbox, esse é meu sofá. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora! Salve, salve, meus amigos! Mais um TVC Agora nesta quinta-feira, 30 de junho de 2022. O mês de junho se foi. Ah, mês de junho, coisa boa, hein? Agora, junto com o mês de junho que tá terminando, rapaz, o primeiro semestre de 2022 também está indo junto, hein? Meu Deus, o tempo está passando assim, ó, no estalar de dedos. Tá sentindo isso também? Ou não? Rapaz, tá acelerado sim, hein? Vamos aos destaques do programa de hoje, então? Olha só, o Parque Aquático Aqualinda é inaugurado nesta quinta-feira e vítima de furto precisa ir na rede social pedir para que o ladrão devolva os seus documentos. A que ponto nós chegamos, hein, gente? E atenção você, hein? O setor da celulose está contratando profissionais. Bom dia, minha amiga querida Mari Verdam. Olá, Israel! Bom dia, bom dia, família! TVC Agora! Quinta-feira, 30 de junho de 2022. Encerramos, então, o primeiro semestre do ano. Você aí de casa está com o sentimento de que junho já acabou ou de que até que, enfim, junho acabou? Conta aqui pra gente. E olha só, no TVC Agora, além de você concorrer a 500 reais, você também vai ficar sabendo das seguintes notícias. Olá, Israel! Bom dia pra você, bom dia a todos, bom dia especial pra quem tá desempregado em busca de oportunidade de trabalho. Fique atento, porque daqui a pouco no TVC Agora eu vou trazer o painel de vagas aberto pra empresa Suzano em nossa cidade. Já, já! Homem é assaltado no bairro Santa Terezinha e faz apelo para ladrão devolver seus documentos. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora! Pois é, quinta-feira, 30 de junho, já estamos no ar. Obrigado por você estar sintonizado na Cultura FM, também, na onde? Nas nossas redes sociais. Cultura e TVC ou JP News. E é claro, pra você que abriu a porta da sua casa, pegou o controle da TV e sintonizou no sinal digital 13.1 a sua TVC HD. Mari Verdano. Israel Espíndola. Ó, você viu? Toda a Florida hoje, Mari Verdano. Sim, é. Já está esperando. Já está esperando o mês aí. É, mas já está vindo a primavera pra senhora? Não, é em setembro, né, primavera. É, setembro começa a primavera. Mas aqui em Três Lagoas é calor e primavera o ano todo. E por falar em calor, Mari Verdano, se você soubesse onde eu estive ontem... Mas é claro que eu sei, porque eu acompanho as suas redes sociais. Gente, pensa, você aí de Três Lagoas, você aí de Castilho, você aí de Andradina... Ilha Solteira. Ilha Solteira, Selvilha, Inocência, pensa que a partir de hoje temos um lugar incrível, fantástico, que vai fomentar o turismo, a economia e o entretenimento. Não fala, calma. Você quer falar, calma. Eu quero, porque eu estou muito feliz. Por que você não foi? Você me convidou? Claro, sempre. Onde está o Israel Espíndola, tem que estar Mari Verdano. É ou não é? Pois é. Falei, ó, vamos. Ficou fazendo não sei o quê. Você não me convidou, Israel. Você é assim. Convidei. Você é assim. Israel é assim. Bora chamar então esse povo pra participar com a gente. Faça o convite você, então. Bora, bora. Quero primeiramente agradecer a todas as participações que a gente está tendo aí na semana, né, no decorrer da semana. Fechamos o mês com muitas participações, muito carinho de vocês. Mas ainda quero convidar porque a promoção continua, viu? É o Pix Verde Amarelo. São R$ 500 toda sexta-feira, né, Israel? Israel, amanhã já temos quinhentão de novo. Caramba, já estava, já me esquecendo, amanhã tem um sorteio final. Então dá tempo. Dá tempo. Hoje temos mais um pré-sorteado aqui no TVC Agora. A nossa palavra-chave é México. Então anota aí. Você já se cadastrou? Ótimo. Pede pro maridão, pro filhão, pra esposa. Todo mundo participar e preencher aí o cadastro. É isso aí. Põe o WhatsApp aqui na tela, por favor, senhor diretor. 992-34-4539 é o WhatsApp. Ó, pessoal, deixa eu aproveitar. Esse WhatsApp é do TVC Agora, na sequência Pulseira de Prata e também da Casa Sua. O RCN Notícias, por conta que ele é exibido direto da cultura para a TVC, tem um outro telefone. Estou vendo muitas pessoas mandando mensagem para a minha amiga Ana Cristina, eu tenho que reportar ela, mas é um outro WhatsApp, eu não me recordo agora de cabeça. Esse WhatsApp é para esses programas que eu acabei de falar. Então, TVC Agora, Pulseira de Prata e também a Casa Sua. Ana Cristina é o 999-840-163. Eficiência. Esse é do RCN Notícias. É por isso que eu te escolhi para vir aqui, por sua eficiência, competência, elegância e rica. São quatro anos de grupo RCN e eu tenho que saber. Essa mulher é rica. R-Y-K-A. Rica. É brincadeira, calma, estou brincando. Não é rica não. Vamos? Bora. Start. Play. Demorou. O homem de 32 anos foi vítima de assalto na tarde de terça-feira, nas proximidades da escola Luiz Lopes, no bairro Santa Terezinha, aqui em Três Lagoas. A nossa reportagem está acompanhando porque ele teve que vir, ir até a rede social, acredite, pedir para que o ladrão devolva os documentos. O Henrique Neto já está pronto aí, diretor? Está ele aqui. Oi, Henrique. Além de ser assaltado, eu ainda tenho que pedir a clemência do ladrão para devolver os meus documentos? É isso mesmo? Pois é, Israel, é a nova modalidade agora, né? A vítima, além de ter que ficar ali constrangida por ter sido roubada, ela tem que vir às redes sociais e pedir para que o ladrão devolva. Mas, na verdade, essa vítima, nós encontramos ela na porta da delegacia e eu conversei. E durante a minha conversa com ele, ele fez o apelo para que o ladrão trouxesse os documentos dele de volta e os tickets, o cartão dele, o ticket de refeição, para que ele pudesse se alimentar e pudesse pagar as contas. Vamos conhecer a história? Eu conversei com a vítima. Uma vítima de roubo que vai falar com a gente o que aconteceu. Você tem quantos anos? Eu tenho 32 anos, fui assaltado ontem, lá das 4h35, 4h40, ali atrás da escola dois anos. O assaltante veio com a moto, parou para o meu lado e pediu uma informação. A moto ficou vendo essa pranca. Eu informei para ele e ele pegou anuncio o assalto. Eu estava com uma faca vermelha, eu não consegui ver a praca da moto. Eu fiquei com... como se fosse... fiquei apavorado em voltar para trás para poder banquear o cartão ou junto na delegacia. E levou o que de você? Levou minha carteira, meu documento, a IGCPF, um cartão do Banco Itaú, da Caixa Econômica e o cartão da Solex, de implementação. Levou um dinheiro, 870 reais, e um pouco do meu cartão. É o que eu ia pagar minha água e minha doença. E agora ficou no prejuízo? Sim, agora fiquei no prejuízo e estamos aí esperando ver se não consegue achar o assaltante que fez com ele. Faz um apelo então para ele devolver pelo menos sua carteira. Sim, eu preciso urgentemente. Se ele conseguir devolver minha carteira para o meu documento, seria muito bom. Eu sei que o dinheiro não vai conseguir me devolver, mas se conseguir devolver minha carteira para o meu documento, eu vou pedir implementação, até eu pedir outro, vai demorar para poder chegar. Então, eu estou agradecendo que você conseguiu fazer isso em pé na delegacia. Que coisa, né, Israel? A que ponto nós chegamos? A população sofrendo esse tipo de... Isso é um abuso, é um escarte. Você é roubado, humilhado e ainda tem que pedir aí para o ladrão, Por favor, devolve meus documentos. É difícil tirar, é difícil a gente correr atrás aí. Lá tinha meu ticket também. Na verdade, a vítima estava com esse dinheiro, Israel, para pagar contas. Perdeu o dinheiro, o ladrão levou a carteira. E a audácia desse bandido é o que é o pior de tudo. O cara estava em uma motocicleta, Parou ali para pedir informação, enquadrou a vítima, botou a faca e disse, passa tudo. É Três Lagoas, meu amigo. Infelizmente, nós chegamos a esse ponto. Eu volto com você nos estudos. Rapaz, é verdade, hein, Henrique? Está difícil a situação mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde, bom trabalho para você. Já pensou, gente, a que ponto nós chegamos, né? O cidadão está ali com o dinheiro contado para pagar a água e a luz, o ticket para fazer suas refeições. Aí vem o desocupado, né? Nada para fazer. Passa. Rapaz, é revoltante. É revoltante a situação em que Três Lagoas está caminhando. Tinha tudo para ser uma cidade pacata, tranquila, né? Gerando emprego, desenvolvimento. Mas sempre tem esse câncer do mal. Sempre tem esse câncer do mal. Ou vontade, ou torcida que eu tenho de um veículo preto passar na hora. Dos meninos do veículo preto. Ou dos rapazes lá, daquela viatura camuflada urbana, cinza e preta. Rapaz, mas ia ser bonito, hein? Hum, bem na hora. O cara está lá com a faca lá, passa aquela viatura. Sabe aquela viatura toda preta com cinza e branco? Até mesmo a viatura da polícia militar também. Podia passar os meninos. Bem na hora. Ia ser um golaço. Ah é, está assaltando, rapaz. Mas não posso, né? Deixa para lá. Vamos mudar de assunto, vai. Quem ama, cuida. E por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. E eu fui até lá para saber das promoções da Sete Farma, que está em dois endereços, viu gente? Anota o telefone aí, 35240730 ou no WhatsApp também você pode fazer. Vamos conferir as informações, as promoções e depois eu passo o WhatsApp para você. Rapidinho, já aproveita, pega a caneta, o papel e eu já volto. Roda. Sete Farma, duas lojas para melhor te atender. Eu estou na rua Manuel Faria Duque, 1673. Perfumaria, todos os produtos com promoção. Bom, nessa semana eu vim até aqui para falar com o Lucas da Sete Farma. Lucas, promoção da semana, fraldas. Fraldas, bastante fraldas, com todos os tamanhos, todas estão na oferta. Semana de fraldas aqui na Sete Farmas, Lucas. Tem uma também que o preço está imbatível, é isso mesmo? Isso, imbatível. Todos os tamanhos da fralda Giga, da Mini, está saindo a R$ 61,99, tá? Muito bem, então você pode procurar aqui na Sete Farmas, fraldas da Mini, mas não para por ele não. Tem muito mais, vem comigo. Pois é, semana de fraldas, mas também tem leite. Interrompi, sabe por quê? Porque tem mais promoções na Sete Farmas. Olha quem apareceu! Ô, Pedrinho! Tudo bem? Pedrinho não quis acordar para o trabalho. Não, rapaz, nós estamos esperando. Acordamos cedo, Zé. Na semana passada, na semana retrasada, esperando o Pedrinho trazer as promoções e nada do senhor Pedrinho. Na correira, Isael. Nós trouxe. Trouxe sim, Isael. Diga lá para nós. Olha só, essa tinta Maxton, todas as cores, por apenas R$ 9,99, Isael. Ó, tá vendo, mulherada? Esse aqui é o talco. Talco infantil, Isael, 180 gramas, por apenas R$ 9,99. Ó, e o? Gelpador Massageador Gel Preto. Rapaz, rapaz, conta para mim mais sobre isso aqui. Isso aí é para dor, circulações, relaxante muscular, por apenas R$ 28,90. Você sabe por que chama atleta amador, né? Iniciantes? Não. É amador. Amador no corpo. Amador no corpo, verdade. Então, como um bom atleta amador, esse aqui já vai ficar para mim. Quanto é esse aqui? R$ 28,90, Isael. Barato! Passa os dois endereços da 7 Form e o telefone WhatsApp para fazer pedido. Ok, vamos passar o pedido. A loja 1 é localizada ali na Manuel Faria Duque, 1873. Telefone WhatsApp 991-85-5418. Telefone fixo 3524-0730. Loja 2 localizada ali na Clodaldo Garcia, 1372. WhatsApp 991-0878-36. Muito bem. Sete Farma, uma loja sempre perto de você. A farmácia que cuida de você. Meu amigo, pode comparar quanto você quiser. O preço mais em conta é na Sete Farma. Certo, Pedrinho? Certo, Isael. Certo não, meu irmão. Estamos aí. Acorda, Pedrinho. Valeu, chapa. Obrigado. Sucesso sempre. Bom, dando sequência aqui no TVC desta quinta-feira. Tudo bem, dona Mari Verdana? A Emes. Desculpa aqui, diretor, que o meu saiu aqui do meu roteiro aqui. A matéria é do Rodrigo, né? Isso mesmo. Rodrigo Lucas chega aí com a matéria direto da Emes. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas realizou na manhã de hoje uma audiência pública do Plano Municipal de Educação, que é uma lei municipal que aborda metas para a educação do município, tanto para as redes públicas quanto para as redes privadas. De acordo com a Secretaria de Educação de Três Lagoas, Ângela Maria, o plano foi criado pelo Poder Público em parceria com a população e os resultados impactam diretamente na qualidade do ensino e aprendizagem no município. O plano municipal, ele foi elaborado em 2015 pela população de Três Lagoas, né? É um plano que estabelece metas por 10 anos. Ele é importante porque trata da educação do município, né? Então é bom que a gente explique que não é um plano só da Secretaria de Estado, da Secretaria Municipal e nem da Prefeitura. É do nosso município. Segundo ela, desde a criação, Três Lagoas tem monitorado os resultados para que as metas estabelecidas sejam atingidas e cumpridas até o final do plano, que está previsto para se encerrar em 2024. Hoje vai ser abordado, porque ao longo desse tempo, desde 2016, vem sido feito o monitoramento das metas. Vou te dar o exemplo. A meta 1 é a universalização da educação infantil. O que significa isso? As crianças de 4 e 5 anos estão todas na escola, né? Então essa é uma meta que tem que ser cumprida. As crianças de 0 a 3, 50% delas estão nas creches, né? Porque a meta nacional é essa. Então são metas que a cada 2 anos a gente senta, reúne, para ver se essas metas estão sendo cumpridas, né? Porque elas terão que ser cumpridas até o final do plano, que encerra em 2024. O evento aconteceu no auditório da Faculdade AEMS aqui em Três Lagoas. O objetivo foi divulgar o Bienal do ano de 2020 e 2021, resultados que vão servir de base para a construção dos próximos dois anos do plano municipal de ensino. Ana Cláudia é membro da comissão de monitoramento do plano municipal de ensino e, de acordo com ela, a audiência é importante. Mas a participação da população é fundamental. É importante que a população três-lagoense conheça, porque é uma lei que vem justamente assegurar que a educação de Três Lagos tenha em um decênio um progresso, uma evolução. Então é papel da população participar e acompanhar o que a rede privada e a rede pública está fazendo para a educação do município de Três Lagos, para as crianças e os jovens de Três Lagos. Segundo ela, os resultados até aqui têm sido positivos. Os resultados têm sido positivos, como eu mesmo disse, né? Nós temos metas que já foram atingidas, metas que estão em processo, metas a serem atingidas. Então hoje vai ser possível nós apresentarmos para essa população como está esse andamento desse decênio. Como está o andamento das estratégias que foram pensadas para que a educação pudesse alcançar índices maiores em 10 anos? Sim! Não! Sim! Não! É saudade de você, por isso que eu te chamei naquela hora. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Seu TVC estava indo certinho, mas aí começa uma conversaiada aí do lado. Nigo já quer pessoas, olha como é que é bagunçar. E eu fico aqui, ó, perdidinho. Ele adora essa bagunça, ele adora essa bagunça. Perdidinho. Pose de milhões, porque o nosso tempo hoje está curto e o rapaz que é três só. Porque três só? Pose de milhões, pose de 500 reais. Saque o seu celular. É? Vou te tirar meu óculos, hoje eu quero fazer uma foto sem óculos. Olha! Deixa eu colocar meu celular aqui, então. Saque o seu celular, não estou enxergando mais nada também. Meu Deus! É melhor colocar então. Saque o seu celular. Coloque na câmera frontal. De frente pra TV. Opa! É, né? É, é. De frente pra TV. Porque é no três, no dois, no um. Valendo! Show de bola. Agora mande a sua selfie pra gente com o seu nome. Agora coloca o seu óculos primeiro. Tem gente ali? Coloca. Pera aí. Ih, enganchou já tudo. Nossa, o diretor já vai brigar com a gente. O diretor não tem nada a ver com isso. Ah, você tá aí. Que bom te ver. Agora eu tô vendo. Tudo bom? Obrigado. Tá chegando agora? Eu sou Israel Espíndola. E eu sou a Mari Verdun. E esse é o TVC agora. E olha, essa promoção é o Pix Verde Amarelo. Depois a gente fala mais. Manda sua selfie, vai entrar o cadastro pra você aí. Preencha e a chave é México. 9-9234-4539 é o nosso WhatsApp. No próximo bloco, vamos conhecer a Qualinda. É, já já. Música No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10 vezes sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável. 2,25 metros, 10 vezes de R$ 159,90. Sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável. 2,82 metros, 10 vezes de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox. Esse é o meu sofá. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia 594. TVC Adora De volta com o TVC agora desta quinta-feira. Imagens da Rua João Silva, 26 graus. Temperatura amena nesta quinta-feira e o tempo segue seco, gente. 25% é umidade relativa do ar neste momento e vai cair ainda mais, porque a mínima da umidade relativa do ar é de 20%. Atenção, papai, atenção, mamãe, com os vovôs e com as vovós e com as crianças para ingerir bastante líquido, porque realmente o tempo está seco. Ah, e nada de querer sair agora para praticar exercício físico não, viu? É, depois passa mal aí, não sabe por quê? Por conta da umidade relativa do ar, que está muito baixo. E ó, parece que vai ficar assim, hein? Porque a gente vai conferir agora a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste. Nesta quinta-feira, a previsão é que em algumas cidades haverá uma leve queda nas temperaturas mínimas, devido à chegada de uma frente fria, principalmente no extremo sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Então tá aí. Mari, vem aqui. Rápido, corre menina. Corre. Presta atenção. É agora. O Parque Temático Aqualinda foi inaugurado hoje. Meu Deus. Só que ontem eles fizeram uma coletiva de imprensa. Sim. E eu fui convidado. Na qual você foi convidado e arrasou. Gente, é incrível. Fica aqui comigo para você assistir essa reportagem. O parque é fantástico e vai movimentar a economia da região. Inclusive aqui de Três Lagoas. Confere. Meu Deus. Imponente e que promete trazer o sorriso no rosto de diversas pessoas, independente da idade. É o parque aquático e temático Aqualinda. E esta obra de entretenimento do turismo vai impactar diretamente na economia de Três Lagoas, como ressalta o idealizador do projeto, Mário Celso. Três Lagoas é a cidade maior aqui do nosso oeste. É uma divisa aqui com o estado de São Paulo. Que tem uma infraestrutura hoje por conta das grandes indústrias da celulose que lá estão instaladas. E que tem capacidade de absorver esse impacto que nós vamos ter aqui. Três Lagoas eu acredito que vai ser a primeira beneficiada. Eu estive lá em dezembro do ano passado, num workshop que o Sebrae promoveu lá em Três Lagoas. E lá eu falei sobre isso. Que Três Lagoas será a primeira a receber esse impacto positivo da indústria do turismo que nós vamos atrair aqui para a região. E é claro que os números deste parque aquático impressionam. Ele é o maior da América Latina e está localizado a 30 quilômetros de Três Lagoas. Assim que inaugurado, a capacidade é de receber 15 mil pessoas por dia. É uma viagem no tempo. Desde os primórdios jurássicos ao futuro. É essa a ideia do parque. Trazer temas que fascinam crianças e adultos. Os números do Parque Aqualinda impressionam. São 374 mil metros quadrados, 275 metros cúbicos de uma água cristalina e termal. E esta água que jorra é do Aquífero Guarani. Além de alegrar os 25 atrativos do parque, esta água não será desperdiçada. Depois disso, diretamente para a rede, para o emissário de esgoto e também para o jardinamento. Paraguá, todos os gramados, jardinamento, as plantas são todas com água de reúso. Então, não haverá sobra de água ou desperdício de água. A água do Aquífero, que é uma abundância gigante, nós não vamos ter, mesmo com a balnearioterapia, nós não vamos ter condição de usar todo o potencial dela. Tem uma parte que já está disponível lá para as rivieras, onde nós temos um Grand Lagoon, que é um lago artificial de superfície de 20 e poucos mil metros quadrados, com profundidade de 3 metros e meio, que vai consumir uma grande parte dessa água no Grand Lagoon. E também vem o envasamento, o engarrafamento. E nós estamos, como eu disse aqui na coletiva, estamos finalizando o processo na ANM, Agência Nacional de Mineração, para colocar uma unidade envasadora dessa água mineral, que trata-se de uma água termal mineral. Então, todo esse cuidado foi tomado para que a água tenha a melhor aplicação possível. Tobogãs, um vulcão, rio, piscina com ondas, restaurante, tudo interligado que facilita o deslocamento dentro do parque. Além de uma área para relaxamento e bem-estar, todo o parque é banhado por esta água mineral e termal. Além de entretenimento, aquecer a economia, o Parque Aqualinda promete emoção e arrancar sorriso de seus visitantes. O Aqualinda tem uma capacidade instalada de receber até 15 mil dólares por dia. Isso é de forma muito tranquila e muito serena. Eu me juntei ao Mário, muito antes de estar aqui, com o desafio de estruturar uma das áreas mais sensíveis dentro de um parque temático, que é a Praça de Alimentação. Então, a gente programou, desenvolveu todos os pontos de vendas, todo o cardápio, trazendo a metodologia que os parques africanos utilizam. Mas no parque da Disney, por exemplo, você não encontra um cardápio extenso, você encontra um cardápio muito conciso, mas com uma capacidade de carga muito grande. Então, dado o tamanho do parque, a área operacional, vamos dizer, a área que o visitante vai ter acesso, nós falamos de 142.500 metros quadrados. Uma capacidade instalada para até 15 mil visitantes. a gente deve ter esse cuidado para que todas as pessoas consigam fazer as refeições, passar o dia. A gente vai falar um pouco da tecnologia, mas tem tecnologia embarcada para facilitar a vida dos nossos visitantes e para que elas aproveitem o dia do parque e que a gente cumpra o nosso propósito. E o propósito, a Palinda, compartilhado com o nosso fundador e com toda a nossa equipe, é criar sorrisos. Então, falando 15 mil visitantes, com uma estrutura, com uma tecnologia, a gente vai falar logo a mais, preparada para dar muita qualidade de entretenimento para essas 15 mil pessoas. Atrativos que prometem alegria e descontração para toda a família. E de acordo com o diretor do parque, Rafael Pena, o Aqualinda é tecnológico e foi desenvolvido para toda a família, sem exceção. Tanto para as pessoas com redução de mobilidade e também para as pessoas com espectro autista. Caso a pessoa, a família, a criança, tenha uma desorganização sensorial, elas vão poder ir nessa área para poder mudar o e-per-foque. Então, elas vão poder ir lá e mudar o direcionamento. Nós temos o guia sensorial que já está disponibilizado na internet. Então, vocês acessarem www.ternazapalinda.com.br. Vocês vão ver lá um link, guia de acessibilidade e segurança. Você já tem uma prévia de como funcionam as nossas atrações para a questão de segurança, regras de altura, regras de posicionamento, enfim, regras de segurança efetivamente para o uso das atrações. Mas você também já tem o guia sensorial, que vai abordar os cinco sentidos e dizer qual é o impacto que essa atração vai causar em cada um dos sentidos. Isso facilita para que as famílias que têm pessoas dentro do trânsito, o espectro autista possa antecipar o que vai acontecer naquela área, naquela atração e se preparar para que possa curtir o parque da melhor forma possível. Meu nome é pronto. Calma. Não, não tem como calma. Meu nome é pronto. Adrenalina. A senhora tem que trabalhar. A senhora tem que produzir. A casa é sua. O TVC é... Calma. Tô caçumando, gente. Ricardinha, você também não vai. Eu e o Ricard já tá aqui, o Israel tá aqui. Calma, não espera. Você vai que diga. Desculpa, mas eu estarei lá no sábado. Não me chamou. Eu só vou dizer uma coisa, meu querido. Não perco por nada. Já gosto de água. Atrativos são os brinquedos radicais. Tô dentro. E você aí de casa? Gente, é fantástico. E outra coisa, só de saber, agora é um recado pra você, meu amigo hoteleiro, dono de restaurante, porque Andradina não vai comportar esse tipo... São 15 mil pessoas por dia. Por dia. Por dia. Não vai comportar. Então, já fica preparado. Porque avião, frota de avião vai descer, vai aterrissar aqui todo santo dia trazendo turista. Então, ó, já fica a dica aí pra também aí ser impactado com essa economia. É lindo. Não, pra quem gosta de água, ó, o meu signo é peixe, eu sou um peixe em pessoa, tá? Vamos nadar no Sucuriu? Não, tem o Aqualinda agora. Ah! Tem o Aqualinda. Entendeu? Tem bangalôs. Nadar lá no Sucuriu não quer, né? Entendeu? Vai ter shows também. Pois é, gente. Fantástico, parabéns aí os idealizadores, parabéns todo mundo trabalhando. 300 mãos de obras já estão empregadas e vai empregar ainda muito mais gente. Os 300 são direto e muito mais gente de forma indireta. Gostou? Muito obrigada por ter me convidado a acompanhar essa matéria. Muito bem, obrigado. Daqui a pouco você volta. Volto. E você aí que está pensando em construir, reformar e até decorar, hein? A Todimo está com preços imbatíveis pra você economizar. A campanha Liquida Já Todimo. É isso mesmo. Na Liquida Já Todimo você compra produtos que você precisa com super descontos e ainda pode parcelar em 15 vezes sem juros no cartão Todimo. É, ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. Está na hora de você aí adquirir aí o cartão Todimo, né? Basta ir na loja. São diversas vantagens. Confira agora as ofertas do Liquida Já Porcelanato 83x83, retificado R$ 79,90. A parafusadeira e também furadeira Wonder R$ 229,90. Cooktop 5 queimadores R$ 699,90. Hipermeabilizante Tec Plus R$ 59,90. E tem mais. Com o cartão Todimo você também pode parcelar em até 36 vezes fixas com a menor taxa do mercado. Liquida Já Todimo. Corre porque é por pouco tempo. Em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Dando sequência aqui no nosso TVC Agora. Não vou falar, vou contar. Seja bem-vinda ao... Cheguei! Vai que hoje o tempo tá apertado e o diretor tá aqui, ó. Já me cobrando. E eu tô devendo foto, tá? E eu tô devendo foto. Devendo? Como assim devendo, gente? Ontem não teve como a gente passar todas as fotos aqui. Tem muita foto. Meu Deus do céu. E agora eu vou pagar as fotos porque assim, o pessoal que manda merece participar. Inclusive, deixa eu mandar um abraço pra minha amiga Laíse. Beijo pra você. Tô com saudade, hein? Tá assumida. Então, olha... Mentira. Ela não tá assumida não. Ela tá aqui sempre na nossa programação. Deixa eu pegar aqui as fotinhas. Peraí, gente. Deixa eu atualizar aqui. Meu diretor pode ir colocando a próxima. Por favor. Olha ela aí. Aqui eu não tenho o nome dela. Mas ela mandou assim, ó. Boa tarde, Mari e Israel. Essa fotinha é de ontem. Boa tarde. Manda seu nome. Ah, gente. Aproveitando de falar de nome, nós trocamos o aparelho. Então eu perdi todas as mensagens que eu tinha de vocês com nome e com bairro. Então aproveitem e manda mensagem com nome e com bairro. Aparelho novo? Aparelho novo. Quem que vai pagar? Já tá pago, já. Ufa. Já tá pago. Porque ainda tô pagando uma jaqueta. Você escapou dessa. Mas você sabe que tem um sapato aí, né? Escapou dessa. Vamos às fotos. Para de conversinha. Bom dia, Israel e Mari. Aqui é o Jurandir. Dos Santos. E minha esposa, Ilene. E meu filho, Davi. Cumprindo a tarefa de assistir todos os dias o TVC. Olha, gente. Carinho. Não é cumprindo. Desfrutando da sua companhia, meu amigo Jurandir. Da sua família. Minha amiga Ilene. E do Davi. Tá? Um beijo para vocês. Vamos lá. Posso aí mesmo? Não acredito. Não acredito. México. México. Por favor. México. México. México, 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 México. Já fala a piadinha lá. México. Não, não posso mais. Então tá bom. Eu fui cobrado essa semana. Ah, é o Jurandir que pediu a senha? Ô, Jurandir. Ô, meu amigo. É México. Desculpa. Ah, é verdade. Foi o meu amigo. Ô, Jurandir. É México. México, do TVC agora. Próximo. Oi, bom dia. Qual a palavra hoje para concorrer o Pix Verde e Amarelo? México. E não muda. É fixo. México para o TVC agora e para os outros programas são os times que vão aí fazer a Copa do Mundo. Bora para o próximo. Olha, deixa eu pegar o nome dele aqui. Na paz? Ele sempre... Eu acho que foi ele que mandou uma foto esses dias do bolo. Paz e amor? Ah, o Juliano, ele mesmo. Fala, Juliano. Ele mandou Jardim Atena. Jardim Atena. Isso, ele mandou aqui, ó. Fó de bolo? Lembra o bolo? Ué, eu não quero bolo não, filho. Tem que trazer aqui recebidos. Eu acho que foi ele. É ele mesmo. Próximo. Um abraço para você. Pode ir para o próximo. É, esse daí era o bolo também. Era um bolo inteiro. É o mesmo bolo, calma. É o mesmo que você viu ontem. Você está com fome de novo? Ué, você tem fome só uma vez na vida? Não, mas aí você comeu alguma coisa hoje. Olha ela aí. Dona Nalva. Ah, eu comi chipa. Hoje eu não estou com fome com a minha chipa deliciosa. E onde que estava essa chipa que eu não comi? Estava na padaria que eu comprei esse ele porque eu não aguento mais passar fome. Olha ela aí. E você não me convidou por quê? De novo essa conversa aqui. A gente tem gente aí na frente depois de conversa. Então, respeita eles. Vocês estão vendo, né? Tá bom. Dona Nalva. Deixa a dona Nalva. Ela me fala... Beijo para a senhora e para todo mundo do Paranapungado. Paranapungado. Agora é a Kevlin. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento. Eu não aguento. Olha. Celular na mão. Celular na mão. Gente, as crianças de hoje em dia, né? Queria um cheirinho no pescocinho. Beijo, Kevlin. Que coisa linda. Linda. Vai. Opa. Olha, esse aqui me mandou essa foto. Ele não mandou o nome, tá? Galão de novela, hein? Pois é. Não me mandou o nome. Não, não sou eu que estou falando. Estou apontando aqui. Não é para mim, não. É para ele. Quem conhece... Calma, gente. Vocês também, né? Quem conhece essa pessoa, esse rapaz, pede para ele me mandar o nome e o bairro. E pergunte também se ele já está participando da nossa promoção Pix Verde Amarelo. Olha. Ficou boa essa foto, né? É, tirando a minha cara ali de som, mas está tudo bem. Olha ela aí. Olha, tem mais... Deixa eu ver aqui o nome. Olha ela aí. Dona Margarida. Boa tarde. Assisto vocês todos os dias. Dona Margarida. Obrigada. Obrigada por mandar uma fotinha também. Eu não conhecia a senhora, hein? Roxinho novo por aqui nas nossas participações. Meu corre. Um beijo para a senhora. Olha, essa daqui é a Selma. Oi, Selma. Ela sempre participa com a gente. E no dia que eu fui gravar a Mari Help, por favor, meu diretor, pode passar para outra foto? Nossa, encontrei ela na minha gravação do Mari Help e automaticamente já lembrei da fisionomia. Ela falou, eu sou Selma, eu assisto vocês todos os dias do meu trabalho. Ela trabalha numa clínica de odontologia. E aí ela acompanha o TVC de lá, trabalhando. Olha só. Legal. Maravilhosa, né? Beijo para você, Selma. Beijo. Ó, essas fotos aqui foi para o senhor que foi numa festa junina aí lá na Vila Piloto. Essa festa junina foi no sábado à noite, na Rua 9, na Vila Piloto. E eu fui fazer a reportagem na sexta. Aí eu falei para o pessoal, Fló, depois vocês fazem as fotos aí e manda para a gente para divulgar. Cara, essa é a foto que eles chamaram a gente para ir nessa festa aí. Eles fecharam a rua. Olha só que diversão. Você me chamou? Essa, essa, essa aqui não queria gravar comigo. Não queria. Aí ela falou assim, mas eu assisto você e a Mari, vocês são engraçados. Aí eu peguei, comecei a disfarçar assim, fui lá, tá? Eu vou mostrar essa gravação. Ô, Nakamura, é esse vídeo que você tinha que editar, meu filho. Não editou até hoje, né? Um beijo para vocês da Rua 9, lá da Vila Piloto. Minha foto que me representa é essa daqui, ó. Comendo algodão doce. Isso mesmo. Sou de bola. Um beijo para vocês. Olha ela, hein? Recebi essa fotinha. E sorriso lindo. Mas não tem o nominho aqui. É o sorriso lindo. Lindo. Maravilhosa, uma princesa. Manda o nominho aqui para a Tia Mari, tá bom? E para o tio Israel. Essa galerinha também não sei. Será que são os mesmos? Não. Não, né? Aqui tem faltando mais dente. Ali eu estava um. Aqui está uma porteirinha maior. Coisa linda. Aqui está uma porteira e o outro estava mais joelhinha. Um beijo da Tia Mari também. Muito lindo. Olha. Ó, o diretor está brigando. Ó, muito bem. Daqui a pouco tem mais TVC Agora. Continue participando conosco. Não sai daí não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mesto Dimo. As melhores ofertas estão aqui. Não perca. Porcelanato 90 por 90, polido e retificado 139,90. Impermeabilizante Tec Plus Top 69,90. Porta alumínio laminada 579,90. Plafom LED 29,90. Kit tema pronto para instalar 999,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até quinta. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00 e ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 79,99. Casa Pet Eco Dog, número 1, só R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC Adora. Estou de volta com o TVC agora desta quinta-feira, 30 de junho de 2022. E agora a gente vai fazer aquela viagem, né? Vamos sair aqui de Três Lagos e vamos direto para a redação da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN com esta jovem jornalista, não é T, jornalista, Glória Maria. Antes tarde do que nunca, né, dona Glória? Está um pouquinho atrasada, mas tudo bem? Está perdoada os destaques desta manhã em Campo Grande? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, hoje eu vou falar sobre a receita, a receita de exportação aqui no Mato Grosso do Sul, dos produtos industriais, que alcançou em maio 484 milhões de dólares, indicando aí um crescimento de 23% em relação ao mesmo mês de 2021, quando o valor ficou em 394 milhões. No grupo dos frigoríficos, a receita de exportação de janeiro a maio deste ano teve um acúmulo de 663 milhões. Os principais produtos importados são as carnes desossadas e os frangos congelados, entre outros, né? E aí, os exportadores, os países que mais exportam são o Chile, Egito e os Emirados Árabes. Já no grupo de celulose, os maiores compradores foram os Estados Unidos, Holanda, Itália, China e Reino Unido. O produto com maior exportação foi a pasta química de madeira. Entre os óleos vegetais, de janeiro a maio, as exportações chegaram a 418 milhões. As farinhas, bagaços e resíduos sólidos da extração do óleo de soja foram os produtos mais exportados. Os principais países compradores foram Índia, Holanda, Indonésia, Venezuela e Itália, Israel. Aproveitando aí a sua participação, fala pra gente aí da visita do ilustre presidente Jair Bolsonaro, que está em Campo Grande. Isso mesmo, Israel. Ele chegou hoje pela manhã, vai ter uma lotoceada. Nós estamos aí esperando por mais informações, mas a Santa Casa daqui de Campo Grande se colocou à disposição caso a comissão do presidente precise de algum tipo de socorro, algum motivo. Pois é, então tá certo. Muito obrigado, viu, Glória Maria, pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho pra você e todos da CBN Campo Grande. Igualmente, Israel. Até mais. Até mais. Bom, da sequência, hoje é o último dia do mês de junho e por isso a repórter Tati Simon preparou um material aí compilando o cenário da pandemia em nossa cidade e também no Estado. O primeiro semestre de 2022 encerra com um saldo de quase 16 mil moradores infectados ou reinfectados pela Covid-19. O seu José Aparecido tá dentro dessa estatística. Ele foi o único da família a se contaminar pelo coronavírus. Precisou ficar 22 dias afastado do trabalho, se recuperando dos sintomas. Rapaz, eu não desejo pra ninguém, que é triste, é terrível. Você... eu fiquei 19 dias sem comer nada. Só água, só tomando água no período. Com 20 dias que eu consegui comer, começar a alimentar. Dor no corpo, febre, aquela sequidão na garganta. Você toma água, tosse e frio. Mesmo na hora que se ligava o ar-condicionado, que você tava com calor, você já tava tremendo de frio. É uma sensação muito tensa. Foram 22 dias nessa situação? 22 dias. Inclusive até fui afastado, fui mandado embora da firma por causa desse problema. Que você perde totalmente o paladar, você não consegue se alimentar direito. Você põe um pouco de comida no prato na hora da refeição. E o restante fica todinho no prato. Você não consegue mais. Já o seu Arlindo nunca se descuidou. O aposentado de 80 anos não chegou a ser contaminado. Nem ele e nem a esposa. Ao contrário das filhas que foram infectadas. Só minhas filhas. Duas filhas teve Covid. O senhor e a esposa escapavam? Graças a Deus. Porque sempre se cuidaram? Sempre, né? A gente, as vacinas, tomamos as quatro doses já, correto. Tomei vacina da gripe, era também. E vamos vivendo a vida. E quando as filhas tiveram, ficaram preocupados? Ficaram com medo? Ah, bicho, com certeza, né? Com certeza. As filhas não deixam a gente não ficar preocupados, né? Filha. O semestre fecha com números altos de contaminações e baixos de óbitos em Três Lagoas. Foram 4.596 novos casos em janeiro e quatro mortes. Em fevereiro, a variante Ômicron chegou de forma avassaladora e acumulou mais de 9.500 casos e 23 mortes. No terceiro mês do ano, foram quase 300 confirmações e quatro óbitos. Abril e maio passaram sem mortes e juntas concentraram 379 ocorrências da doença. No mês de junho, em pleno inverno, foram registradas 1.067 confirmações e duas mortes provocadas pela covid. Nos seis primeiros meses do ano, foram 164.652 casos em todo Mato Grosso do Sul, além de ocorrência de 879 mortes. O médico da família da Rede Pública de Saúde, Vinícius Neves, explica o que os números significam em meio ao momento da pandemia em que estamos. A gente vive um momento diferente do que é o começo do ano, né? A gente não tem o semestre linear. Então, a gente teve lá no começo do ano a presença da Ômicron, que trouxe aquele grande número de contaminados. Foi quando se concentraram também os óbitos, né? Apesar de a gente ter segurado muito a onda dela com a vacinação. Na época também, ainda era obrigatória a questão de vacina, tinha uma limitação de circulação, outras regras que hoje a gente já não tem. Hoje a gente está liberado da máscara, liberado já de muita coisa, mas ainda com o número de casos bastante alto, né? A gente teve uma queda importante lá no meio do semestre e agora vem aumentando. Três Lagos, acho que é a cidade, talvez, no estado que está notificando mais casos. Isso também porque a gente notifica também muito bem, né? Tem todo um serviço aí bem organizado nesse sentido, mas os casos têm aumentado. Seja da covid, seja de outras gripes. Justamente porque as máscaras deixaram aí de ser utilizadas. Ao revisitarmos o passado, temos um presente muito mais confortável em meio à pandemia da covid-19. 2022 encerra o primeiro semestre, ainda com registros de novos casos de contaminações pelo coronavírus. O vírus segue em circulação, tanto no município quanto em todo o mundo. No entanto, com menos registro de mortes e de internações, além de uma alta cobertura na taxa de vacinação da população. Mas com todos esses requisitos, o que ainda faltaria para que a Organização Mundial da Saúde decretasse o fim da pandemia? A gente ainda está tendo óbitos no país, cerca de 100 óbitos dia, mais ou menos. A gente ainda não tem uma vacina 100% segura do ponto de vista de, olha, essa realmente vai combater tudo e vai segurar. E as pessoas vão poder andar livremente. A gente ainda tem que avaliar isso a longo prazo. A gente precisa de atualização da vacina também por conta das novas variantes. Tem variantes surgindo, temos uma variante nova brasileira aí, que veio da linhagem da Ômicron. Essas variantes, a gente tem o medo que elas consigam passar por cima daquela imunidade que é gerada, seja pela infecção, seja pelas outras vacinas. Então, a gente ainda tem muita coisa para se resolver, para realmente estabelecer o fim de pandemia. Só se estabelece o fim da pandemia quando a gente tiver casos controlados no mundo inteiro. E aí o mundo inteiro ainda está tendo muitos casos. Tem países voltando com o uso de máscara, tem países ainda restringindo circulação. Então, fim de pandemia, a gente acha que é algo que ainda não é uma realidade mesmo. Em Mato Grosso do Sul, 78% da população adulta já está imunizada. São os adolescentes e as crianças os grupos que mais preocupam as autoridades sanitárias, porque são justamente elas que não completaram até agora o esquema vacinal. A gente precisa que aqueles que não tomaram vacina tomem. E aqueles que tomaram duas doses tomem a terceira. Quem já puder tomar a quarta, tome. Principalmente a população de adolescentes e crianças que tomaram muito pouco. Seja o adolescente que não cumpriu as duas doses e as crianças que não chegaram a tomar nenhuma. Porque esses ainda estão sob risco. Gente, cuidado. O pessoal, você fala, acabou a pandemia, acabou a pandemia. Aquela pandemia que causou muita dor. Tudo bem, essa aí deu uma aliviada, mas a Covid não. É, meu amigo, a Covid está aí. Bom, agora o que eu vou falar para você, ó, que já está na minha mão. Ah, coisa boa. Quero falar de MSCAP Campo Grande e região. Filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, ó, cedendo o direito de resgate. E ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e tratamento do câncer de pessoas que utilizam o Hospital de Amor em Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, você sabe disso, ainda pode ganhar muito. Nesta semana, olha aqui que tem para você. Um Honda New City Sedan 1.5 Flex automático. Rapaz, que carrão. É você aí, hein? De Sedan, já imaginou? Pois é, é o quarto prêmio. Ó, no primeiro sorteio, 10 mil reais. No segundo, também 10 mil reais. No terceiro, uma moto Honda Start zero quilômetro. E no quarto prêmio, um New City Sedan 1.5 Flex automático. Ei, coisa boa, hein? O MSCAP regional. Por isso, muito mais fácil de ganhar. Nesta semana, 10 reais. Você concorre ainda à dupla chance. E ainda tem 20 giros da sorte de mil reais cada. Gente, toda semana tem alguém de Três Lagoas ou região ganhando. Não vejo a hora de chegar a minha vez. Então, acredite, essa aqui já é minha. Eu já comprei. Vou preencher aqui o canhoto. Destacar e entregar para vendedor. Lembrando que o sorteio, ao vivo aqui na TVCHD, todo domingo, às 9 horas da manhã. Ajude e concorra MSCAP região. Até domingo e boa sorte. Dando sequência, dona Mari Verdam. Vai, briga comigo. Já estou aqui. Não. Oxe, calma. Não, calma. Não, calma. Mas olha. Briga comigo. Mas o tal da mulher... Não, ele sempre briga que eu não estou aqui. Me chama, né? Vamos para as fotos, meu querido. Vamos. Tem muitas. Eu quero... Olha ela aí. Ó, mas esse aqui é do Rodrigo. Acho que ela estava assistindo e mandou no horário, né? É, agora nós vamos começar a mostrar a foto. Mas não tem problema. Não, não tem problema. Tá bom. Rodrigo, mostra depois também. Tá bom. Um beijo para você. Próxima. Não sei seu nome, mas um beijo para você. Próxima. Vamos ler aqui o recadinho? Bom, mas hoje... Quem está operando isso aí? Para. Vai, vamos ler o recadinho. Tá difícil, hein, Nakamura. Para de brigar com Nakamura. Nakamura, doente, né? Doente. Para de brigar com Nakamura. Bom dia, Israel e Mari. Ótima quinta-feira para vocês. Bom trabalho. Bom dia. Quem mandou foi a Marlúcia. Bom dia, Marlúcia. Beijo. Próximo. Próximo. Olha eu aí. Sem o óculos, meu filho. Olha eu aí. Pose de quem é, então, filho. Gostei. Gostou? Sabe quem que mandou? Deixa eu pegar aqui o nome. Para a gente falar. Ela mandou um recadinho bem bonitinho. Bom dia, Mari Israel. Não coloquei minha foto, pois estou na faxina. Mas estou ligadinha no TVC. Mas já na faxina quinta-feira? Sou a Elaine, do... Nova Americana e um abraço a todos. Já na faxina. Olha, não julgo não, viu? A gente começa a faxina na quinta. Porque na sexta... Oi. Você faz faxina? Sim, a gente começa a faxina na quinta. Porque na sexta, não sábado, domingo, a gente bate perna. Isso aí. Entendeu? Bora. Ó, então o diretor... Ai, diretor... Todos aí de Terenos. Meu amigo Jackson é de Terenos. Beijo. Bom dia, amigo do bairro Jardim Alvorada. É o Ribamar Leitei. Ele que mandou esse pente. Vamos para... Ah, no próximo bloco, já é o pré-sorteio? É, diretor? Não temos mais tempo agora? Não, não temos. No próximo bloco tem o pré-sorteio. Então participe você também. Cruz os dedos aí para você que já participou, hein? Estamos esperando. Boa sorte. Terenos. Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados. E vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem. E compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. O Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto, um MilCity mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Chaleira inox com apito apenas R$ 59,99. Mini processador de alimentos só R$ 19,99. Assadeira com tampa 4 litros por R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. De volta com o TVC e agora atenção você que está em busca de emprego porque o setor da celulose está aí contratando, a Suzano está contratando profissionais e a repórter Tati Simão tem os detalhes. Oportunidade de emprego é o assunto. Para quem busca espaço no mercado de trabalho, a fábrica de celulose Suzano em Três Lagoas está com três processos seletivos abertos para atender as suas operações aqui na nossa cidade. As inscrições já podem ser feitas e são feitas inclusive pela internet, direto na plataforma de oportunidades da própria Suzano. A empresa não informou o total de vagas para cada processo seletivo aberto, mas a gente preparou uma arte detalhando quais cargos são esses e os pré-requisitos exigidos para cada uma dessas vagas. Vamos acompanhar juntos então na tela. Para participar do processo seletivo, para auxiliar administrativo, os pré-requisitos são ter ensino médio completo, conhecimento do pacote Office básico, conhecimento em SAP e CNH na categoria B. Já as pessoas interessadas na vaga de Supervisor de Manutenção devem ter ensino superior completo em Administração ou Engenharia Mecânica ou ainda em Engenharia de Produção. Além de ter conhecimento intermediário no pacote Office, experiência consolidada de manutenção em civicultura, experiência com gestão de equipes, conhecimento em gestão de custos e disponibilidade para morar em Três Lagoas, além de possuir conhecimento em SAP. E para a vaga em Técnico de Desenvolvimento Operacional 2, os pré-requisitos são ter ensino técnico completo ou superior, domínio do pacote Office, CNH na categoria B, experiência intermediária comprovada nos processos de operação florestal. Todas essas vagas estão disponíveis no site da Suzano. Boa sorte, então, para você que vai se candidatar a alguma dessas vagas. Agora, para você que também quer trabalhar nesse setor, olha, é preciso de qualificação, viu, gente? Então, procure se qualificar. Como assim, Israel? Procure fazer cursos, procure se especializar, porque esse setor está absorvendo muito trabalhador. Precisa desses trabalhadores, só que precisa com mão de obra qualificada. Tá certo? Pessoal, no pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Não tenho mais tempo, Dona Mari, está na hora da gente mostrar aí o pré-sorteado. Mas antes, a gente não pode esquecer, sabe de quem? Das empresas participantes, Mari. Com certeza, Israel, com certeza. Até porque as pessoas podem ganhar por aqui, né, na nossa programação e pelas lojas participantes. Diga pra nós. Vamos começar então aqui com a Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. E também Algas. Então são essas as empresas participantes. Ô, meu amigo empresário, quer entrar aí na festa aí, nessa promoção que está bombando? Liga para o nosso comercial. Venha fazer parte desse time aí. Afinal de contas, essa promoção vai até a Copa do Mundo. Vai ter que andar rápido, viu? Porque está chegando, gente. Verdade. Está chegando. Vamos lá então, Mari. Cruzem os dedos. Quem participou, quem já fez o seu cadastro e vamos lá. Processando o nosso computador para... Maria de Aleluia Silva, do Santo André. A Maria ganhou, cara. Ela foi pré-sorteada. Ah, é. Pré-sorteada. Calma. Mas assim... Mas assim, já está pensando positivo, né? Ganhou na primeira fase, vai para a final amanhã. A final acontece amanhã aqui no TVC. A Maria Aleluia da Silva, lá do bairro Santo André. Você conhece ela? Ainda não, mas eu pretendo conhecer. Maria, menina. Cara de gracinha. Cara de gracinha. Olha... Ah, desculpa. Maria, você sabe que aqui tem um trato. Quem na vaquinha, então, pré-casa, faz um churrasco e chama a gente. É? É. Verdade. Você não sabia? Sabia. Ah, tá. Manhã, ao meio-dia, aqui no TVC, acontece a final, hein? Não foi pré-sorteado, continua participando, porque tem aí o pulseira de prata. Tem a Casa Sua. Tem a Casa Sua. Os programas da Cultura FM e também da Band FM. Sim, senhor. Tem vários meios aí para ganhar. Amanhã tem 500 reais. Mas olha, a palavra-chave daqui do TVC agora é México. México. Vem aí. RCN Esportes. Hoje temos um entrevistado campeão olímpico, campeão mundial e também pan-americano. Não sai daí, não. Vale a pena conferir. TVC agora. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo. As melhores ofertas estão aqui. Não tem. Não tem.